Ó gente, nosso che... Já ia falar chefe, Stel. Nosso frango natalino já tá aqui, ó. Temperado. Alho, cebola, cominho, colorau, maionese. Tá todo furadinho. Aí eu vou assar ele na airfryer, tá bom? Pera aí. Calma aí. Ó gente, aqui nossa nossa ceia de natal 2023. Agradecer a Deus, né? Por tudo que ele tem feito. Pela saúde, pelos nossos bichinhos que estão ali, ó. Agradecer a Deus por tudo. Temos aqui refrigerante, temos sidra, panetone, pudim, frango, arroz, feijão tropeiro e farofa. Né? Tem cerveja também, taipava. Temos aqui com nossa árvore de natal, nossa vida, graças a Deus, com saúde. Temos agradecendo. Faltou muita gente aqui, né? Mas aí, é... Eu gosto de fazer só com o Ricardo mesmo. Amanhã, amanhã minha mãe vai vir aqui, meu irmão, né? Mas é isso mesmo. Meu aniversário é hoje e eu só tenho motivo pra... pra comemorar, né? E é isso. Tem amigos meus que me abandonaram no meio da estrada, né? Que é... De uma hora pra outra, assim, mas eu não ligo não, porque eu já tô acostumado. Hoje em dia, eu vou ficar muito cismado quando alguém querer me ajudar. Porque sempre quando as pessoas me ajudam, somem, sem nem dar um tchau. Então, eu não quero isso pra minha vida mais, não. Aí, quando alguém vier, Ah, eu quero te ajudar. Não, obrigado, não quero não. E é assim que a gente vai fazer. Então, aqui, gente, só tô agradecendo a Deus por tudo que tá acontecendo aqui, ó. Nós estamos aqui com saúde e agora nós vamos comer essa comida maravilhosa. Oi, gente! Agora nós vamos jantar, né? A cerveja não é caça ou não é de carne? A cerveja, na tássara seria chapéu, mas aí eu fico tomando ou tomando refrigerante. Não, refrigerante aqui, né, gente? E a cerveja que é mais chique. Pode comer, não fique com medo, não. que beleza. E essa cerveja que nem cheguei lá da tarde. Eu comprei gelado, né? Ah, gente, nós estamos tão felizes porque a casa a casa lá em cima os pedreiros vieram trabalhar hoje, uma coisa linda que tá acontecendo lá. Bota a cerveja pra ir te brindar. Um brinde triste. Ai, gente, tá vendo como eu sou gordinho? Ricardo também tá gordinho, viu? Não vaciladinho, não. Gente, esse pudim tá uma delícia. agora não tô achando essa cerveja muito gelada, não. Bora, um brinde aqui, ó, a nossa felicidade, nossa saúde e ao povo do nosso canal que tão aí, ó, nossa família. Delícia. Nem sei pra onde começar. Depois você pega o feijão pra limpar, por favor. Vem, gente, comer com a gente aqui. Nem sei se a farofa tá salgada, viu? Ah, tá no freezer. Eu vou lá pegar. Ó, gente, é ele que tá tendo que pegar as coisas porque eu tô preso aqui no canto, tá? Tem maionese. A Dius tava aqui, gente, nesse instante. Ele vai fazer lá na casa dele também. Acho que vai começar a fazer hoje. Ui, mas eu vou deixar pra ele aqui. E vou deixar pra mãe também. Mas mãe vai fazer na casa dela, mas ela disse que que é da nossa. Vocês sabem como é as nossas mães, né? Ó, gente, como o filho não fica que vergonha não, viu? Ah, gente, só agradecer, só agradecer mesmo. Mais um ano de vida. Eu pensava, gente, que eu ia estar com 37, mas eu tô com 36 anos. Todo ano eu faço 36. Era 35, agora é 36. Eu tô tentando falar alto porque o celular tá longe. Ó, gente, não sei se dá pra vocês verem daí, ó. na EFRAI. Não quero EFRAI triste. É uma EFRAIizada e uma asa, né, que eu não sou de ferro. deixa eu pegar aqui. Tá, 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 a face aí também. Gente, eu botei esse fundo musical aí, que é a única música que eu conheço assim, que não tem direitos autorais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. aqui, foi comprado com o dinheiro do canal, tá? Hum, 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 Ricardo gosta do peito. Hum, 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 Olá gente, vamos. Nossa, que delícia. Essa cerveja aqui, acho que tem umas duas semanas que a gente ganhou. Verdade. Agora tá quente, viu? Quente, quente, quente. Hum. 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 Onde vocês vão passar o Natal? Ó, se você quiser, você pode virar o celular um pouquinho. Espera aí. Vou virar aqui mais um pouquinho pro vídeo. Vamos. Hum. 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 Quem de vocês lembra Da primeira ceia de Natal que nós fizemos Que nós não tínhamos casa Era um quartinho só A gente fez do lado de fora Tá vendo como evolui as coisas? Verdade E 2024 Já vai ser lá em cima Estou organizado Estou bonitinho Estou no seu lugar Eu vou comer aqui no seu lugar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o frango na airfryer é bem crocante, bem assado, igual no forno. O tempero fica maravilhoso, fica bem sequinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, gente. Porque... Vamos comer sobremesa. Vamos terminar aqui. Pode desligar bem. No botão do meio, tá? Vamos lá. No final, desejamos Feliz Natal pra vocês, tá? Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Nós já comemos. Agora vai ser o pudim. Esse pudim aqui, gente Eu fiz ele com leite em pó Leite em pó Aqui eu vou deixar um pedaço Para o Adilson e outro pedaço para o meu irmão Daniel Que gosta Vai querer salva? Esse fogo vai ter que pegar uma colher Não dá para tirar sem a colher não Vamos comer Aqui, gente Não vai ser hoje não, tá? Porque a gente não está com vontade Gente, que delícia Quem aí que gosta de pudim Escreva nos comentários Eu coloco limão no meu pudim Maravilha Amanhã teremos vlog da construção lá em cima Maravilha O que é? O que é? O que é que é? Gente, esse vídeo termina por aqui Mas amanhã tem mais, tá? Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Aniversário pra mim Pra todos que fazem aniversário nessa data Um próspero ano novo Cheio de paz e realizações Não vai falar nada não, Beio? Também desejo a todos um Feliz Natal Próspero ano novo Muita saúde, muita felicidade Muitas realizações, tá bom? E continuem assistindo, né? Espero que podamos agradar a vocês Tita quer falar também Tita, né? Tita quer falar Que foi, minha filha? As caçaninhas estão super felizes Fala, Chita Tá vendo? Tchau Pode ligar lá Fala, Chita Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau